Here I am once again Feeling lost and now I'm there Isso é Victoria, né? Victorious? Victoria? É! Brilhante Victoria Nicky Como é que era a iCarly? Now how the world will dance to me And feel so wonderful I know sometimes we're gonna get there And feel so wonderful It's all for it Now we've never done a foundation Mas hoje a gente não vai cantar temas de seriados antigos Tinha o Manual de Sobrevência Escolar do Ned Era um dos meus favoritos Ah, antes da vinheta, se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal E se você já é inscrito, compartilha esse canal Pra chamar meus bagunceiros, ok? E deixa o like Muito importante a gente chover de like, entendeu? Daí amanhã eu posto um vídeo bem legal sobre Fifth Harmony Então enche de like Não vou nem cantar se você não clicar o like Não vou? Não vou! Eu não vou! Vou sim I worry about nothing I'm wearing nada I'm sitting pretty impatient I'm a boss at home We don't gotta go to work Oh, oh You don't gotta go to work Oh, oh We gotta work from home Oh, oh We gotta work from home Oh, oh Let's put it in a motion I'ma give you a promotion I'ma make you feel like a vacant Turn the path into an ocean We don't need nobody I just need your body Nothing but shits in between us Ain't no getting up early I know you're always on a night shift But I can stand this night alone And I don't need no explanation Cause baby, you're the boss at home We don't gotta go to work Oh, oh We don't gotta go to work Oh, oh We gotta work from home Oh, oh We gotta work from home Oh, oh But in them hours I'ma get you burned I'm fine They're my name The PR J